Música Vai, toma, essa é nova Vai, toma, vai, toma E porque eu vou na nossa assina Eu vou vir também no time Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Atenção, filhote Atenção, casabete Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Essa é mais uma produção A Enlitz Estúdio 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 Música Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma Qual o suído agora? Vai, toma Vai, toma Eu vou uma nossa assina Eu vou einander muito Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma, só os mocos, vai, toma, só os mocos, atenção o filhote, atenção o casabete Vai, toma, só os mocos, vai, toma, só os mocos, vai, toma, só os mocos Essa é mais uma produção, a Unix Estúdio A noite toda nova, meu amor, a noite toda nova, nova A noite toda nova, meu amor, a noite toda nova